Música Meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo Paz do Senhor Quem entra em Bíblia, abram lá comigo no livro do profeta Isaías Capítulo de número 6 Verso de número 8 Isaías capítulo 6, verso de número 8 diz assim Depois disto, ouvi a voz do Senhor Que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido Todos que aqui estão já ouviram palavras, ministrações Acerca do capítulo 6 do profeta Isaías Ele é marcado, conhecido pelo chamamento do profeta Mas aqui algumas lições que tem chamado a minha atenção E eu quero compartilhar com você em alguns minutos Prometo não demorar O capítulo 6 é interessante, pois fala da morte do rei Isaías Isaías, o maior rei de Israel depois de Davi O maior conquistador O maior rei de Israel até então E o rei morre com lepra afastado Longe do templo, longe do trono Porque havia ficado leproso E mediante isso, Deus vai se revelar para o profeta Porque no ano que a referência da terra morre Deus se revela como a referência do céu para o profeta E o que tem chamado a minha atenção É que o texto no capítulo, versículo 8 Vai dizer Depois destas coisas Ouvi o Senhor dizendo A quem enviarei e quem há de ir por nós Que coisas são essas Que vem antes dele ouvir A voz de Deus o chamando para o ministério Deus se revela para o profeta Dá uma experiência para o profeta Toca com brasa tirada do altar Por um serafim que ardia em fogo Com uma tenaz na boca do profeta E os lábios dele são purificados A iniquidade dele é tirada E só depois de ele ter uma revelação do céu Depois de ele ter a sua língua, a sua boca purificada A sua iniquidade tirada É que ele vai ouvir o chamado de Deus Porque eu preciso que você entenda Que não é o chamado que santifica Aquele que foi chamado Eu não sou santo porque eu sou pregador Eu sou pregador porque fui santo primeiro O problema é que a gente está querendo inverter as coisas Achando que é o ministério que santifica alguém E não é Eu não sou santo por causa daquilo que exerço Eu exerço porque eu sou santo primeiro E aí a gente precisa colocar isso na nossa mente Que a gente não é santo Para fazer alguma coisa A gente precisa ser santo Porque essa é a vontade de Deus A gente precisa voltarmos a sermos santos Porque precisamos agradar ao Senhor Durante muito tempo na minha vida Eu pensei que eu seria santo Por causa do ministério da palavra Só que o Espírito me ensinou Que eu não devo ser santo Por causa daquilo que eu faço Eu faço porque fui santificado por Deus Que Deus nos santifique aqui nessa madrugada Que Deus torne branca as nossas vestes Que Deus lave as nossas vestiduras No sangue do cordeiro Que quando olharem pra nós Não tenha do que nos acusarmos Porque nós fomos santificados Para um propósito O que a igreja precisa voltar a entender O que nós ministros precisamos voltar a entender O que uma geração que está vindo agora Precisa entender É que a gente não é santo Por causa do ofício Nós somos santos Porque fomos chamados por Cristo Para a salvação Para a glória do nome dEle Eu preciso honrar a Deus com a minha vida Porque é mais importante A forma que eu subo Do que o que eu faço aqui em cima Mais importante Do que a desenvoltura É quem você é de verdade É hora da gente rasgar essas máscaras religiosas Essa religiosidade hipócrita vazia Essa espiritualidade superficial Onde a gente encena muito bem Mas a gente não tem mais a essência do céu O que Deus nos trouxe aqui nessa noite Pra nos dizer É que antes De ouvir o chamado Primeiro Eu fui santificado Não dá pra inverter a ordem Não dá pra inverter a ordem Primeiro eu fui santificado E depois eu fui chamado Primeiro eu sou santo Depois eu digo sim Pra obra de Deus Primeiro eu aceito a santidade do Senhor Na minha vida Primeiro eu glorifico a Deus Com a minha santidade E depois Depois eu cumpro o chamado Depois eu aceito E enquanto não houve purificação no profeta Deus não falou nada com ele Pastor Anderson Pastor Anderson Não dá pra querer ouvir chamado Antes de ser purificado E ter a consciência purificada Porque perceba Eu encerro agora Olha o que o profeta diz O Senhor tocou nos meus lábios E os teus pecados foram perdoados E a tua Iniquidade Foi tirada Perceba que ele fala De pecado Fora do corpo E iniquidade É aquilo que está entranhado Na minha consciência Cauterizou a minha consciência Porque tem coisas que a gente faz Que a gente nem sabe Que a gente está fazendo A gente não consegue mais vencer Você até fala Hoje eu vou tentar Só que quando for ver Já foi E tem perversões dentro de nós Que se o Espírito não nos frear A gente não consegue Tem desejos dentro de você Dentro de mim Que se o Espírito não nos frear A gente não consegue E Deus te trouxe aqui nessa noite Pra te dizer Permita Que a brasa viva tirada do altar Purifique os teus lábios Aqui nessa noite E vai tirando da tua mente Toda a cauterização Que o inferno tem colocado Porque para isso Se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Que você seja santificado por Deus Aqui nessa madrugada E que possa ouvir A quem enviarei E você santificado dizer Eis-me aqui Envia-me a mim Que Deus te abençoe em nome de Jesus Amém